Aí, ó, tô pronto pra outra já. Se tiver mais outro floral desse, eu tô aceitando, hein? Que isso, menino? Não inventa, não. Meu Deus, olha o que fizeram com a mala! Ainda pediu pra eu botar adesivo de frágil! Será que estragou o vestido? Não me diz um negócio desse, por favor, Lara. Não, você tá maluco? Você é um noivo, não pode ver o vestido. Então abre aí pra mim, gente. Não, tá, tá. Relaxa, meu irmão, tá muito estressado, cara. Meu Deus, só falta essa praia. E aí, Lara? Alex, eu acho melhor você ver isso aqui. Ô, mas vai estragar o casamento!